E lá vem ela, a força que a gente tanto espera Com esse eu tô do lado dela, Rafaela, vou com ela Volto pra valer e lá vem ela, a força que a gente tanto espera Com ela que a gente vence, Rafaela Camaraense No céu do Rui Matamu, um novo sol nasceu Com ele nossa esperança se fortaleceu Chegou com muita garra e atitude Com trabalho e juventude, e coragem pra nos representar Rafaela tem o dom, mostrou do que é capaz Agora vai seguir em frente e fazer muito mais E nela o meu futuro se revela Eu confirmo, Rafaela, deputado estadual E lá vem ela, a força que a gente tanto espera Com esse eu tô do lado dela, Rafaela, vou com ela Volto pra valer e lá vem ela, a força que a gente tanto espera Com ela que a gente vence, Rafaela Camaraense É 23888, é Rafaela e eu não quero outro É 23888, é Rafaela e eu não quero outro É 23888, é Rafaela e eu não quero outro É 23888, é Rafaela e eu não quero outro E lá vem ela, a força que a gente tanto espera Com ela que a gente vence, Rafaela Camaraense Com ela que a gente vence, Rafaela Camaraense É Rafaela Camaraense É Rafaela